Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje o treino é de pernas e glúteos, tá? Então não esqueçam de ativar o vídeo do início ao fim, mesmo que tu não vá treinar. Deixa rolando pra me ajudar, por favor. Se tu abre o vídeo e sai, minha reputação fica ó. Então peço a colaboração de vocês. Curta, comenta, compartilha, se inscreve se tu é novo por aqui, mas ainda não é inscrito. Já se inscreve e ativa o seu braço, não perdeu os próximos, tá? Nós vamos começar a trabalha do glúteos, tá, minha gente? Então eu vou fazer mobilidade e desculpem a poluição sonora. E ativação do glúteo, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer esse exercício aqui, né? Que a gente gosta pra ativar bastante o glúteo. Vamos lá. Pra um lado, pra outro. Pra um lado, pra outro. Alonga bem, encosta o teu cotovelo aqui, ó. No joelho. E fica. Agora vamos fazer esse, tá? Estica o teu glúteo, o máximo isso aqui, ó. O outro lado. Podem demorar mais um pouquinho, tá, gente? Fazer assim, ó. Trinta segundinhos, que é muito bom. Pra ativação, nós vamos fazer assim, ó. Esse movimento. Quem tiver uma bend, ó, muito bom. Eu não tenho. A gente vai ficar só assim. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Coloca a pressão no teu glúteo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Gente, primeiro exercício. Deixa eu estar gravando. Tá assim, olha. O primeiro exercício nós vamos começar fazendo o búlgaro. Eu peço que vocês tentem fazer na melhor amplitude de vocês, tá? Eu vou pegar até uma carga menor. Pra eu tentar fazer bem feitinho. Ó. Vamos lá. Sempre comecei com a perna mais fraca. Eu gosto de começar com a mais forte. Enfim, né? Ó. Vamos descer até onde a gente der. Até o talo mesmo. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Ui. Bora. Treze. Quatorze. Quinze. Soltou a carga. Mais quinze. Vamos lá. Um. Dois. Treze. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dói muito. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Ai. E aí? Sentiram? Agora nós vamos para o chão. Com essa mesma perna. Fazer esse movimento aqui, ó. Se tu tiver uma caneleira e quiser colocar, ó. Ó. Palma do pé para a frente. Quinze repetições. Bora. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Agora, assim, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Completou. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Primeira série concluída. Tá. Desse lado. Depois nós vamos fazer tudo do outro lado. Que top. Quem sentiu glúten? Comenta aí. Eu senti. Pra eu saber se tá funcionando. Vocês sabem, né, gente? Que é sem descanso. Então. Vamos lá. Mano. Chega da câimbra aqui. Sério mesmo. Não sei em vocês. Mas em mim. Sugete. Bora lá. Deixa eu vir mais pra frente. Ajusta direitinho. Pra ficar bem bom. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Soltou. Mais. Quinze. Vamos lá. Um. Dois. Treze. Dois. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ai, ai, ai. Onze. Doze. Treze. Ai, ai, ai. Quatorze. Quinze. Meu Deus. Senhor. No chão. Direto. Vamos lá. Vai pra frente. Não é o pé acima, tá gente? Pra frente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatro. Quatorze. Quinze. Misericórdia. Ai, meu Deus. Senhor, dói demais. Ai, ai, ai. Agora, pra cá. Um. Dois. Treze. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Misericórdia, Senhor. Falta quinze. Bora lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Ai, meu Deus. Tá travando. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Ai, ai, ai. Treze. Quatorze. Eita. Quinze. Ai, meu Deus. Dez. Como, gente. Isso aqui trabalha. Esse. Isso aqui, ó. O gordo médio. E mínimo. Sei lá. Enfim, é o que eu preciso. Pega demais, meus amores. Ai. Parece uma vez. É tássio na bunda. Vamos lá. O timo segue nessa perna. Para a gente ir para a próxima. Vamos lá. Um. Dois. Três. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, soltou, ai, já tá doendo, mais quinze, bora, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, vamos lá, no chão, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, ponta do pé pra frente, tá, onze, doze, treze, quatorze, quinze, não é assim não, tá, gente, é piradinho, como se vocês quisessem me mostrar a palma do pé de vocês, vamos lá, mais quinze, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, ai, bora, um, dois, três, quatro, ai, meu Deus, não dá, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze, treze, quatorze, ai, meu Deus, quinze, misericórdia, meu Deus, que dó é essa, senhor, senhor, sério, dói muito. Vamos para o outro lado, deixa eu ver se está gravando, espero que esteja. Está, já estamos em dezesseis minutos de vídeo, vamos fazer o outro lado, para a gente ir para a parte de perna, tá, quadríceps que hoje é glúteos, tá, pernas e glúteos. Vamos lá. Tanto de cabelo. Agora já deu para descansar. E vamos. Bora. Ui, ui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Soltou, mais quinze direto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze, ai meu Deus, doze, treze, quatorze, quinto, senhor, 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 senhor. Agora, a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, ai, 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 doze, treze, quatorze, quinze, quatorze, quinze, onze, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove, dez, traz bem o teu joelho perto do peito, onze, doze, doze, treze, quatorze, quinze. Bora, juntando, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, ai, nove, dez, dez, onze, doze, doze, treze, quatorze, quinze. Ai, parabéns pra quem conseguir fazer isso aqui com caneleia, viu, porque queimam muito. Queimam demais. Vamos lá. Um, dois, três, quatorze, quatorze. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Tá travando. Doze, doze, treze, quatorze, quatorze, quatorze. Meu Deus, sem a capa. Mais quatorze. Vamos lá. Vamos lá. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, meu Deus. Um, dois, três, quatorze, 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 quatorze. Vamos lá. Eita, esse espaço tá meio ruim pra fazer isso aqui pra mim. Ó. Pé pra frente. Vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Misericórdia. Um, dois, três, quatorze, 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 quatorze Quatorze. Quinze. Ai. Agora, pra frente e pra trás. Completo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ai. Ai. Ai, deu muito. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Parcinha, misericórdia. Falta cinco. Misericórdia. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Feito. Me espira. Ai, minha bunda. Falta um ar ainda. Vamos lá. Terminando essa série, eu olho se tá gravando pra ele vir pra pernas. Tá bom? Vamos lá. Nem que você vai me pegar assim, né? Pega não. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatro. Quinze. Solta a carga. Mais quinze. Vamos lá. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dois. Sete. Oito. Nove. Dez. Ai, meu Deus. Ai, tô doendo. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Ai, meu Deus. Dois. 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 Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Um. Dois. Treze. Quatro. Bora. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Doze. Quinze. A padaria tá aberta. Dois. Três. Bora. Quatro. Cinco. Sete. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Bora. Não existe. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Um. Um. Doze. Nós vamos para. O. Abre e fecha. Não. O afundo. Recurpa. Abre e fecha. Trabalhar quadríceps. Sem carga mesmo. Tá? Se vocês quiserem. Ó. Pegar. Uma. O pé. Assim. Vamos lá. Quinze repetições. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Mantenha o corpo embaixo. Treze. Quatorze. Quinze. Direto. Não abre e fecha. Mais cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Falta cinco. Onze. Doze. Treze. Tá travando. Quatorze. Quinze. Arde muito. Arde muito. Respira. Vamos lá. O corpo embaixo, tá, gente? Não é pra fazer assim, não. E levantar. É pra permanecer embaixo. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Bora. Quatorze. Quinze. Meu Deus. Vamos lá. Abre e fecha. Mais quinze. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Não vai. Vai. Cinco. Seis. doze. Seis. Oito. Ai, meu Deus. Nove. Dez. Onze. Doze. Só vai de dois em dois. Treze. Quatorze. Quince. Ai, meu Deus. Senhor. Misericórdia. Me faz, gente. Doe muito. A perna. Ixi, é demais. Última série. E nós vamos para a posterior de coxa. Vamos lá. Olha, a gente sofre, viu? Vai ficar mais ao meio. Bora. Vem. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Três. Quatorze. Quinze. Sangue de Cristo e poder. Ai, ai, ai. Vamos lá, abre e fecha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Gente, é porque já vem fadigado do outro exercício. Dois. Seis. Oito. Nove. Dez. Onze. Mais do que dois, vai. Treze. Quatorze. Quinze. Puta que pariu, dói muito. Ai. Agora, nós vamos para o estife, junto com o Bom Dia. Quinze repetições, tá, gente? Bora. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Bom dia. Coladinho. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Doze. Três. Dois. Doze. Doze. 13 14 15 Eita Mais duas séries E a gente finaliza Vamos lá Corta 1 2 3 4 5 6 7 Meu Deus 8 9 10 11 12 13 14 15 15 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 8 9 10 10 10 12 12 13 14 15 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 20 16 16 16 18 Vamos lá. Bora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Doze. Treze. Doze. 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 Doze.